Seja na terra a pequenina chama que ilumina as trevas em que jazem milhares de criaturas, seja a água benéfica que descendenta todos aqueles que atravessam o deserto da existência, sequiosos de carinho e amor. Seja o alimento dos que nos procuram, famintos de compreensão e de incentivo. Procure servir e amar para ter a alegria de haver passado na terra distribuindo benefícios a todas as pessoas. No livro de Mateus capítulo 20 versículo 28 a palavra diz assim como o filho do homem não veio para ser servido, mas sim para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus mostra seu próprio exemplo, ele estava na forma de Deus no céu, ele veio para as pessoas na forma de um cerro, ele veio não como pomba e glória, mas como um homem de vida humilde. E desde que ele veio, ele não exigiu que eles o ministrassem. Ele trabalhou por eles, ele se esforçou para fazer o bem a eles, ele proveu suas necessidades, teve uma vida tão difícil quanto a deles, passou diante deles por perigos e sofrimentos, Jesus praticou a abignação por conta deles e por eles estava prestes a dar a sua vida. Receba esta palavra em nome de Jesus.